É sobre isso que nós temos que conversar. Você acha que isso aqui está tudo bem? O bairro de Realengo, na zona oeste do Rio, mais parecia uma zona de guerra. Avenida Santa Cruz. Rua Vera do Nascimento. E aqui, um problema crônico no coração de Realengo, de mais de 50 anos. Quem conhece aqui a região sabe que isso aqui é mais fácil de resolver do que colocar a capinha de asfalto. Essa rua já foi calçada umas quatro vezes. Essa daqui quatro vezes. Olha o que a gente está passando. Essa rua já foi calçada umas quatro vezes. Essa daqui quatro vezes. Olha o que a gente está passando. E aí você vende seu voto por uma capinha de asfalto. E aí você perde seu carro, sua casa, seus móveis por conta dessa enchente. E sabe por que não resolvem isso daqui? E aí, povo de Bangu, Realengo, Padre Miguel. Porque isso aqui dá voto. Isso aqui enche, interdita tudo, prejudica moradores. Ó, moradores, o que tem que fazer? Tem escola aqui. Tem a Conlurbe ali. Mas não resolvem. Agora, preste atenção no que você vai ver. Pra onde se olhava, o cenário era o mesmo. Muita destruição, ruas irreconhecíveis, pedaços de asfalto, de muros, árvores, caminhões e ônibus abandonados, carros boiando e um mutirão para desempilhar os veículos revirados pela enxurrada. Complicado. Olhando aqui, dá pra você perceber que isso aqui não tem profundidade nenhuma. Isso aqui é um trabalho estrutural, fácil de fazer, mas ninguém quer fazer. Por quê? Porque aumenta a tragédia. Povo da Vintém sofre com isso. Povo de Padre Miguel, Bangu, Realengo, sofre com isso. Porque em cinco minutos de chuva, ninguém passa aqui na Avenida Santa Cruz não, meu amigo. É sobre isso que nós temos que conversar. Você acha que isso aqui tá tudo bem? Povo carioca, tua rua tá com capinha de asfalto. Povo de Padre Miguel, capinha de asfalto aí na sua rua, vereador, puxa saco de prefeito, não faz o que tem que fazer pra melhorar a sua vida. E aí você vende seu voto por uma capinha de asfalto. E aí você perde seu carro, sua casa, seus móveis, por conta dessa enchente. Por conta de uma questão simples, que era desassorear esse rio. Vai continuar assim? As casas de todo mundo aqui encheu. Em uma outra rua, o desespero de quem escapou só com a roupa do corpo. Da casa, não sobrou nada. Caralho, que merda, cara. Que merda. E aí Obrigado.